Cheguei as docas, acho que é aqui mesmo. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Essa briga de cachorro, meu pai. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Sai, mulher daí. É bomba. Sai, galera. Isso é o que o velho sempre dizia. Você e o Rush tem que aprender. Encontra o que, gente? Ah, eu não sou bom trabalhar com pressão? Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. Ah, tem que acertar um trator ainda. Bora, moço. E o daqui, ó. E aí, ó. Ai. As coisas não estão boas, problemas aqui. Fode, moço. Adoro um bom quebra-cabeça. Eu também, moço. Eu tenho um pouquinho mais, até não sobrar muita coisa. Bora, galera. Bora, 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 bora. Atire. Caralho, as milhas são loucas. Hum. Hum. Nossa, eu não vi que tinha bomba no chão. Que merda. Tem que espremer um pouquinho mais, até não sobrar muita coisa. Moço, você confia em mim? Hum. 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 Hermann. Hum. Deu fora daqui! Agora! Isso parece muito familiar. Como se já tivéssemos feito isso antes. Relaxa. Não vá embora. Vamos. Você se comportou tão bem até agora? E se eu não sei algemar? Você entende o que está em jogo aqui, não é? Olha só isso. Viu como é fácil a gente se entender? Eu quero que você se dê conta disso. Quero que veja que tudo podia ter sido diferente se tivesse nos obedecido e vazado. Mas você escolheu a pedra. Dá aqui. Porra! Vou passar a noite limpando esses sonhos e esperanças das minhas botas. Olha só. Antes de você aparecer, estava tudo muito do car... E aí você chegou, trazendo sua gentinha no seu trenzinho sofisticado, tentou transformar esse lugar em algo que ele nunca vai ser! E quando a gente tentou ser o mínimo razoável, você achou o melhor colocar lenha na fogueira. De novo! De novo! E de novo! Porque você achou que tinha esperança para um futuro? Não há esperança para você, nem futuro! Para nenhum de vocês! Ah, merda! Mas que porra! Caralho! O que porra! O que porra! O que porra! O que porra! Louise, vocês precisam me escutar. Por que você não vem com a gente? Eu não tenho escolha. Seu pai... O papai diz que quem não é por nós, é contra nós. Não é simples assim. É sim. Preciso ir, mãe. O pai chegou. Michelle. Vocês duas precisam cuidar uma da outra, porque o seu pai não vai. Ele tem muitos planos, mas tudo o que ele faz acaba em violência. O pai resolve problemas. Ele cria problemas. Ele deixa um rastro de corpos onde passa. Tanto faz quem se machuca. Não seja como ele. Me prometam que não vão ser como ele. Claro, mãe. Já chega. Você viu isso, né? O jeito que veio pra cima da gente? Tava tudo normal até ela ir pro norte. Tá na hora de fazer umas perguntas pra esses fanáticos. Boa! Ela caiu lá de cima. Matou o cara. Os filhos da mãe, cara. Rush, me perdoe. Me perdoe por ter embarcado no trem. Por ter te trazido até Hope County. Nós vamos lembrar de você. Rush, se arriscou por nós. E isso custou a sua vida. E é culpa minha. Rush, prometo que vai se orgulhar de nós. Ele era um bom homem. Generoso. E você, você... Você fez tudo o que pôde. Essas gêmeas malditas estão sempre à frente. Nossa perspectiva tem que mudar. Eu vou ver como a Carmina está. Quando quiser ouvir o que eu tenho pra falar, me procure. É justo. O Rush morreu. O Rush morreu. O Rush morreu. Mas olha, foi um... Cara, você perdeu uma parte muito legal. Muito da hora. Valeu por ajudar a proteger nosso lar. Eu quase matei uma delas. E quem é o Rush? O Rush é o cara do... Que estava no trem. Ele é um... Engenheiro, sei lá o quê. Que ele que era necessário pra poder construir isso aqui. Aumentar isso aqui. O coisa, saco. Podemos conversar? Estamos todos abalados pela morte do Rush. Mas não podemos parar. Eu odiava a ideia de dialogar com o Joseph. Mas tenho que admitir que fazer o novo Eden atacar os salteadores nos deu uma oportunidade de atacar no ponto cego. Você não encontrou um otário chamado Irving? Se ele for tão próximo das gêmeas quanto diz, talvez ele seja a sua porta de entrada. Eu perdi boa parte do jogo, eu não vi ele. Não, mas... Eu assisti só duas mãos de gameplays. Foi triste. Encontre perto da antiga prisão. Botei uns negócios pra girar e você vai querer entrar nessa. Cara... Tá foda. Nossa, foi muito foda. Não tem... Nossa, foi muito foda. Os diálogos muito foda. As gêmeas... As gêmeas... Pegaram o cara. E eu fui lá e fumou o rolê pra salvar ele. E... E aí depois elas... Elas mataram ele e eu me envolvi num poder. Quebrei a algema e sentei o cacete nele. Minha direita tá falhando, então eu vou aproveitar ele e dormir. Não tô... Não tô vendo mais. Tá travando aqui. Beleza, amigo. Bom descanso pra você. Obrigado aí pela companhia. Beijo pra você. Valeu. Leve as suas botas de chuva nessa, mon ami. Acho que eu vou fazer a missão desse cara aqui pra me melhorar minhas armas. Meu armamento. Escuta, escuta só. Tem uma movimentação dos salteadores em um parque de diversão mais ao sul. No bairro. Uma coisa é certa. Eles não estão se divertindo na montanha russa e rindo e gritando e blá blá blá. Eles estão achando umas tralhas pra ficar mais fortes. E é por isso que temos que ir. Mas olha, os salteadores já deram uma geral na segurança da área. Então, nós temos que ter muito cuidado. Beleza? A will, vamos. Avise quando podemos ir. Fazer a missão desse cara aqui pra poder a gente ir lá. É, pra mim fazer... Construir mais armas. Aqui é 20. Aqui é 15. Mas esse aqui é mais fácil. Mais rápido de fazer. Mais rápido de fazer. Ah, me lembra de La Ronde quando eu era criança. Ah, municiones. Ok, explosivos. Ok. 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 Vou pegar agora rapidinho que a gente vai acompanhar na live aí. Obrigado pela companhia. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Escola, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou rasgar seus olhos. Vamos ver o que tem por aqui ou não. Porque eu... Depois que você pegar o pacote, nós vamos ter que dar o forra louco. Os salteadores vão continuar atacando você sem trégua. Então pegue as coisas e anda. Isso, maravilha. Enviando o ponto de estração. A entrada do parque parece limpa. Vou pousar lá. Alguém pegou a mercadoria. Você pegou a mercadoria, mas você precisa sair daí. Os salteadores vão mandar tudo o que eles têm contra você pra tentar te impedir. Ainda não, não. Não, não. Não, não. Espera. Está bem aqui. Recupere a porcaria do pacote agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. METE O PÉ, CORRE DAÍ Mirem no helicóptero, é a única rota de fuga. Puta que pariu! Bora, meu querido! Vamos lá, vamos lá, vamos! Alcaçou! Vamos, Baur, Baur! Vamos lá, Baur! Vamos lá! E quando a vida te der um melão, o que você faz? Uma melada! Quê? Se a vida vier um melão, eu faço uma melada? Ok, vamos nouta, vamos nouta! Bom, peraí, eu acho que já dá pra grafitar minha... Uma... O rifle! O rifle! O rifle! O rifle! Deu um 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 rifle! Aí eu preciso de 800, acho que isso aqui tanto faz. 165, 180, 165 RPM, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 13, a precisão e é óbvio que esse aqui né E aí E aí E aí só vai faltar só faltar do Sniper e falta vinte duas missões eu faço e duas missões dessa eu faço a Sniper E aí e às vezes me pergunto se esse trabalho é perigoso demais para você sabe ver você fodendo com tudo me fez pensar uma coisa sabe aquela história de que as pessoas se cagam quando elas morrem com os salteadores é ao contrário quando vem você é aí que eles cagam e depois é tão poético coisa linda nós precisamos de mais beleza no mundo se é que me entende então escuta só três palavrinhas para você Alcatraz os salteadores estão tirando de lá tudo que conseguem achar tem toda uma operação bom camarada isso significa que a operação pra foder essa merda vai começar pelo que os ciúmes ensinaram tem sempre um jeito de entrar ou sair daquela fossa de merda não é E aí exatamente eu já gastei as placas moço tá vamos ver Alcatraz mas só dá 15 né eu hein tá mas se eu fizer Alcatraz e fizer uma dessa eu já fico barbarizante vamos lá nesse Alcatraz então né legal essas missões que eles colocaram curti pra caramba Alcatraz lembra de ter vindo quando era criança e não como prisioneiro só estava visitando eu juro aham ehehehe encontre os rupimentos e aí eu te passo o ponto de extração e não se esqueça de conferir o equipamento boa sorte já conferimos os equipamentos pegamento e que é bem dos Tchau. Oi, senhora. Oi, senhora. Buenas noches. Tá bom? Tá acordada? Tá bom, e tu, mulher? Tá bom, tá bom. Tudo muito que bom, senhora. Tudo muito que bom. Fazendo a missãozinha aqui pra pegar... Pra pegar item pra mim fazer minha snipers nova. Não tava me sentindo bem. O Léo tava cuidando de mim. Awww. E, e. O Léo tava cuidando de você, senhora. Sei. Sei. É. E aí, o Léo? E aí, o Léo? E aí, o Léo? Mimiu? Foi bem, mulher. Foi muito que bem. Malavrioso. Malavrioso. Muito que bom Por aí, por aí Como é que foi? De buenas Eu já falei que eu passei mal Gripadinha, mas de buenas Gripadinha de novo, senhora Muito bom, Cissá Estou enviando o local de extração agora Vá para as tocas E estou indo te buscar Nosso rastreador está emitindo sinais Vou enviar um esquadrão e confirmar que tudo está bem Bem ali embaixo Corram atrás do pacote Agora Os salteadores vão continuar enviando mais reforços Então não vamos perder tempo E vamos sair daqui o quanto antes Só me buscar, moço Oxi Me busca, me busca De novo É o tempo aqui Ficou Cadê o helicóptero? Caramba, deixa eu só fuzir aqui rapidinho Fazendo aproximação de pouso Vamos dar um fora daqui Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, eu quero ir embora De novo, é o tempo aqui Ficou Ficou no quarto com o ar E saio para fora Está calor Aê, caralho Tá maloca Bom dia para a senhora Então Mulher, aqui choveu hoje Acredita? Se não estivesse pilotando mais porra Vou te achar depois Aqui choveu hoje A tarde Foi Tudo escanudo E detalhe Aqui não chove no mês de agosto Tá? Só para Mês de agosto Eu nunca vi chover Já me entendo por gente Eu nunca vi chover Em mês de agosto aqui É o mês inteiro O calor infernal Esse aqui lá está meio Bem doido Então Diz que parece que está chegando Uma frente fria, né? E aí A frente fria Ia empurrar uma chuva para cá Mas não veio a chuva para cá Pelo menos foi isso que o Thiago me falou Aí Eu estou achando que Perigoso Pode ser que Qualquer momento Pode Querer fazer frio Pode ser que queira fazer frio E aí Bom dia Tá doido, doido Esse clima Aí é triste Imagina Poeira e frio Ventando É horrível Quando o rodeio Era na época de Em agosto Às vezes pegava frio Aqui também Pegava uns frio Nossa Era a semana do rodeio inteiro Só frio Horrível Ainda bem que eu sou Eu tenho que vacinar De gripe A gente vai E vira Os abutres Dos abutres Para deixar os putos Sem nada Vamos logo nessa O velho De capote De triste O que? Onde? Onde de Cuiabá Também está Está um inferno Ai, eu imagino Cuiabá é triste Cuiabá é o fim da picada Cuiabá é o fim da picada Para coisa Vamos lá Esqueceu de 48 Eu, hein Tá louco Eu, hein Muito caliente Aqui já está fazendo 37 36 Imagina lá Os destroços do avião estão logo à frente O troço parece podido Acha que alguém sobreviveu? Já se passaram 17 anos Então eu sou a mão por Ah, é só mais essa missão E eu consigo fazer a minha A minha sniper Mais forte Eu digo onde nos encontramos Então é 36 Bom dia Muito frio, senhora Eu, hein Frio demais Frio demais Vou só por aqui Que eu tenho que matar aquele sniper lá Para ele não ficar mexendo o saco Eu, 10 Olha, fala pra você, ó. Melhor música, não tem boca, melhor música do jogo é a música do... É a música do Far Cry 6 até agora, hein, senhora? Que eu gostei. Até agora. Etanol? Etanol, moça? É que isso é alguma coisa. Chega, dibúzio! Não, não, não! O cachorro tá vindo pra cá, alguém atira nesse cachorro aqui! O cachorro, meu cachorro, não, meu cachorro! Onde que tava o... Olha, ele é lá embaixo. Depois que você pegar o pacote, nós vamos ter que dar o forra louco! Os salteadores vão continuar atacando você sem trégua! Então, pegue as coisas e anda! Morde ele, morde ele! Eu, hein? Eu, hein? Ai, porra! Não, sobe não! Pega a bolseta! É isso aí! Você encontrou! Honra de dar o forra daqui, ah? Tem uma doca na direção sudeste. Estou a caminho de lá. Corre! Pega a bolseta! Pega a bolseta! Pega a bolseta! Pega a bolseta! Sudeste? Pra lá. Todo perdido na... Ai! Nas orientações! Todo desorientado, eu! Em movimento! Repetindo! O pacote está em movimento! Você pegou a mercadoria, mas você precisa sair daí! Os salteadores vão mandar tudo o que eles têm contra você pra tentar te impedir! Deixei desfim! Deixei desfim! Eu, hein? Deixei desfim! Eww, hein? Tem um helicóptero chegando para o resgate. Atirem! Ai! Olha só, estou chegando. Honra de me interromper nesse lugar, eu acho. Então vamos, então vamos. Desce aí para mim, pelo amor de Deus. Os reféns de coles estão sofrendo dano. Bora. Bora. Eu gosto de jogo de tiro. Você não gosta? Eu também gosto. Olha o cachorrinho, olha o cachorrinho. Vai, meu filho. Essa parece que saiu direto de um filme de ação. Balas voando, explosões, uma fuga ousada com um piloto sexy. Ei, vamos fazer isso de novo. Uma fuga ousada com um piloto sexy? Ai, ele é de boaça. Um cachorrinho de boaça, não coisa. Eu peguei o helicóptero, ele não usou de andar no meu helicóptero. Não gostei. Ele não andou no meu helicóptero. Tudo bem que ele não era uma data velha, né? Mas, né? Ele é meu cachorro, porra. Oxe. Vamos ver se eu consigo construir o outro. Oh, glória. Agora eu consigo terminar minhas snipers. Não dá pra gastar. Agora eu faço minhas snipers. Eu tô com quanto? 30. Dá pra construir o que eu quiser. 8C é um twist. Ah, essa daqui é a mais melhor, né? Ó, a precisão. Pra fritar essa daqui, ó. Ó, todo dourado. Exceto o pau. Cadê o pau? Não tem o pau dourado? Não tem o pau dourado? Para moar? Equipalo? Olha, tem aqui sim. Só que eu não tenho os... Negócio pra... Faltou. Faltou. Faltou, mas tá de buenas. Tem uma pistolinha bonita. Mas eu tô de buenas. É, missão de fuzil. Abastecer. Aqui já tá cheio. Aqui. Aqui tá cheio. Tem um negócio pra negociar? Tem um negócio pra negociar. O que mais? E é só. O Leo tá dormindo, senhora, agora? Tá mimimim? Mimin? Falta etanol pra me montar aqui, ó. Cachorrinho, filha da puta. Cachorrinho, filha da puta. Já tá no mais... Maior. Faz horinhas já? E a senhora acorda, faz horinhas? Não, né? Desperte. Ah, meio que nível 2. Aham. Mas tá aqui. Meu corpo tá ruim. Sério, a senhora não tomou nada, não? Olha a hortinha. Plantou alface. Que gostosinho. Esse lugar tá ficando bacana. Saudações, senhora. Saudações. Xarope só. Toma algum antitérmico, não? Toma um antitérmico, senhora. Pra senhora... Ficar... Ficar 100%. Mas eu vim comprar o remédio pra garganta. Deitei um pouco a tarde. Acordei com o programa... Com a garganta sem engolir saliva. Foi triste, senhora. Foi triste. Muito triste. Mike faz helicóptero também. Ganhou helicópteros. Olha o helicóptero que eu fiz. Cadê o outro? O outro... Ah, eu preciso upar um negócio. Nível 2. O que mais me incomoda é o nariz escorrendo e estupindo enquanto não tiver... Eu tô de boas. Ah, então arrasou. Nota de buena, senhora. Senhora, senhorinha. Senhora... Senhora Oila. Ah, vamos lá. Transportes. Agora eu vi... Oh, teve umas cenas fodas agora, hein? Teve uma cena foda. Muito foda. Os diálogos muito bom. Parecendo... Parecendo filme mesmo. Eu amei. A gente não tem vantagem de combate à noite. Não com as luzes que aqueles invasores... Ui! Muito fodascos. Não com as luzes. Láguinhos fofos. Muito fofos. Parece um porco. Ele nem faz barulho, esse bicho. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Ele vai exatamente no coisa. Porco aranha, porco aranha. Pouco, pouco e pouco mais aranha. Vai descendo a sua teia. Eu lembro dessa missão aqui. Tinha um bunker aqui embaixo. Eita porra. Foi esse bicho que me atacou? Eu... Eu adoro... Eu amo os Simpsons. Eu detestava os Simpsons quando era criança. Olha essa fucking lua. Olha que linda. Uau. Aurora. É a Aurora Boreal. Só que aquilo ali é resultado da bomba. Você sabe, né? A bomba que jogou as bombas atômicas. Manda numa prisão, mas e daí? Você quer as gêmeas, né? Quer chegar perto o suficiente pra contar os pelos do... Sério? Sério, é do cinco, é? Não lembra do cinco? O cinco caiu um monte de bomba. Você tava no final. Eu lembro. Elas que estavam cagando tudo e elas ficaram bravinhas. É um saco. Isso não é importante. O que é importante é que agora as gêmeas estão grudadas nesse Frank. Como se fosse seu melhor amigo ou algo assim. Elas até indicaram ele como a porra do supervisor da prisão. Acredita nisso? Acredita. Elas sabem que eu e ele não nos damos bem. Ele é um babaca. A verdade é que a Lu tem uma queda por mim. E ela quer fazer ciúmes. Por que mais elas falariam com aquele babaca? Então, a parte número um do plano é... Você precisa matar o Frank. E é isso que a gente vai fazer. Ele é o supervisor da prisão, certo? Então, vou te levar pra prisão sob custódia. Isso vai te deixar perto do Frank e aí você acaba com ele. Acaba com aquele filho da puta! Eu explico o resto do plano no caminho. Confia em mim. É coisa certa. Enfia seu equipamento aqui. Os prisioneiros não andam armados. Daí você entra no poçante e eu te levo lá pra dentro. Frank desgraçado. Ah, meu pai do céu. O doguinha passei ano. Tá velha? Memorando de centavos? Tem uma surpresa. Laranja combina com você. Sobe aí atrás. Vamos. Tchau, doguinho. Depois a gente conversa. É uma batata gemela cração, moço. O vencedor é convidado pra um jantar chique com todos os poderosos dos salteadores. Vence a corrida e aí terá uma passagem direta pro espaço pessoal das gemas. O ruim é que a corrida tem todos os pilotos de que precisa. A gente tem que abrir uma vaga no grid. Então, adivinhação. O Frank tá pronto pra corrida. Isso mesmo. Percebe a genialidade do plano? Você elimina o Frank e... Pum! De repente a corrida fica com um piloto a menos. E eu conheço um cara que é íntimo do Mataroso e aqui do Palavento. E posso arranjar a vaga na corrida pra vencer. Ok. Mas antes o Frank precisa subir. Ah, eu acho que sem armas vai ter que improvisar pra matar aquele filho da puta. Vou deixar você pensar num... O cara dançando. Meu Deus. Sim, é o Lil Fucker. Imagina só, Lil Fucker no caminho é o lixo dele. Espero que você tenha coisa boa nessa caçamba, Lil Fucker. Pra não perder o nosso tempo. Que diabos você quer, Lil Fucker? Ei, muito bom te ver também, pô. Tô trazendo alguém. Que que você acha? Hum... Vai ficar o seu na reta se nos trouxerem o problema. Pode entrar. A cara desse vocês vão... Quando me verem. Eita. Não vá se rascar lá dentro, tá fera? Não morre. Não vá se rascar lá dentro, tá fera? Vou preso. Vou presa. Pfff. Fui pra cadeia, e veja só o que deu. Com licença Ninguém me reconhece Ninguém me conhece aqui nesse lugar, será? Eu não sou blogueiro Desse, dessa cárcere Eu não sou famoso As gemas lacração Nunca me matar, moço Olha só que poçal Nunca vi alguém ter cara de burro assim Seu novo nome é Tortinha Boas-vindas ao seu novo lar, Tortinha Mão da obra Tortinha Tortinha Monte Montando cartuchos de balas As balas têm que vir de algum lugar Então podem muito bem começar com você Só reza para que elas não acabem com você Sobreviva Falando de mim Nada menos que você faça mais perguntas Deixa que eu cuido disso Eu sei o que eu estou fazendo Eu não gosto de entender Mas você está ocupada Eu sei Mas alguém que parece importante quer conversar Importante como? Vocês vão querer ouvir essa Viu, mano? Está tudo sob controle Eu vou cuidar disso Que merda Você está fazendo aqui? Ei Elas Elas me prenderam Elas me prenderam Elas me prenderam Chega para você por hoje Vai lá para o pátio E não encosta em nada O mesmo vale para você, Tortinha E aí Como eu fiz o negócio da seita lá E eu ganhei tipo um poder lá E aí Eu consegui escapar E sentei o cacete nelas E aí Elas estão com ódio, né? Porque não conseguiram me matar E eu quase matei elas E aí Até por isso que elas estão nervosas ali Agora tem que matar o cara Caçar o cara para matar Merda Encontra um jeito de matar Frank Mas quem é Frank? Cadê Frank? O almoço estava vomitando ali Oi moço Tudo bem com você? Estou de boas? Frank não está por aqui? O Frank? Será? Ah O que é isso? O que é isso? Yes. Certo. Eu sei que não temos uma operação militar aqui em sentido estrito. Mas que caralho. Não deixe a chave da fábrica de balas em qualquer lugar. Carregue ela com vocês de graça. Mas isso é mais fácil que tá voada. Pelo jeito não foi tão fácil não, moço. Eu poderia tentar pegá-la e acabar com eles. Isso se as minhas pernas parassem de tremer de medo. Finalmente botei o carro pra funcionar de novo. Daí me pegaram dirigindo na estrada. Levaram meu carro e eu tô apodrecendo aqui. E essa cara bugada? A cara bugada da moça chorando. Ai, eles mal dão o que comer. Fazem a gente se matar e trabalhar. Jogam no pátio feito bichos e nisso tudo. Todos sabemos que nós estamos ajudando eles a matar mais gente. Não se faz o exército de psicopatas assassinos sem munição de sobra. Eu tenho que sair daqui. Eu tentei sair pelo chão da fábrica. Cheguei até bem perto. Mas o último portão estava trancado. O botão deve ficar na sala do capataz. Eu posso tentar de novo, mas eu só preciso ter forças. Um dia vai. O botão deve ficar na sala do capataz. O botão deve ficar na sala do capataz. O botão deve ficar na sala do capataz. Ai, tá tudo bem, tá foda, boa live pra ti, amanhã volto, beleza mulher, beijo pra você, se cuide, melhoras Eu sei como sair daqui, eu sei qual deles está com a chave lá dentro, eles levaram minha faca improvisada para a área restrita deles Eu podia tentar pegar ela e acabar com eles, isso se as minhas pernas parassem de tremer de medo É bem assim que estou Hum, o trabalho vai me passar aqui agora, eu acho Aquele moço está olhando Ah, por sua estileza Pode ir, moço, por favor Eu quero Eu quero fazer um serviço aqui Vou fazer um moço Pode ir, moço Eu gosto. Que merda foi essa? Eita. 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 Não era uma deles, né? E aí E aí E aí E aí E aí Bora no talento de lá E aí E aí E aí E aí E aí É uma faca, garota O jantar anual se destina apenas aos chefes dos salteadores E ao cagalhão que vencer a corrida Quem quiser dar uma de penetra pra conseguir comida vai se ver com amor Esse é o entretenimento Pode jantar Eu consigo pegar Cadê as vantagens? As vantagens de saquear cofres É É Vida A vida não é aqui, ó Um soco mais forte E aí Ah, eu não consigo localizar a elite Que merda E aí Ah E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha que matar o moço do... Esqueci. Tchau. 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 Esqueci de matar o moço. Tchau. 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 Eu não matei o cara! Eu vou ter que matar ainda. Tô perdido agora. Tem conflito, moço? Por que tem conflito? Fera! Você conseguiu! Não consigo expressar o quanto eu queria o Frank morto. Valeu! Não acredito que aquele idiota pensou que podia disputar a corrida. Mas eu não matei o cara! Eu poderia competir na corrida. Entendo mais de carros do que todos eles. Uma vez fiz um carro usando só uma pia de cozinha. Esse lugar na corrida é seu agora. E assim você consegue se aproximar bem da Mickey e da Lu. Eu só preciso descolar um carrinho mais ou menos decente pra você e já era. Olha, é melhor que não vejam a gente andando junto por aí. Então você precisa vazar daqui. Mas pode ficar de boa. Eu entro em contato em breve. Cadê minhas coisas, moço? Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Ahn... Cancela no roxo. Equipa. Espera. O laranja. Equipa. Cadê minha metralhadora? Equipa. Minhas snipers. E aí, Rafa? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você? Far Cry New Dawn Passado E aí Far Cry New Dawn New Dawn Quanto tempo, exatamente, quanto tempo, hein Como é que estão as coisas por aí 100% Tá 100% Boa noite, tá indo Ah, então tá Tá de buenas Tá indo Então o negócio não é parar Não pode parar Mas se tá indo, então tá Supimpa, né, não E aí Chegando agora Acordando, agora O que passa Esse cabelo tá feio, hein, moça Eu, hein Ela tá lindíssima agora, ó Ah, perfeita E aí, aqui tá bem Aqui tá de boas Tô de boas Só jogando Curtindo Far Cryzinho Faz tempo que eu queria Jogá-lo Agora estamos Concretizando essa vontade Lembrei de passar aqui Um pouco Tá gostando Tô adorando Eu gosto muito do Dessa saga Saca Gosto muito dessa saga Ah, é Essa é Basicamente A continuação Do Do 5, né Continuação Do 5 Então tá Também gosto Fiquei feliz Fiquei feliz Quando vi você jogando Eu joguei Você jogou todos já? Eu joguei Eu joguei Eu acho que só falta o 4 Pra me jogar Pra me completar Todas as As franquias Toda a franquia Desse Falta só o 4 Falta só o 4 Que eu não joguei Ai Todos não? Eita Os caminhões Isso é muito bom, cara Você consegue colocar fogo Nas coisas Só no Silas Era de você Que Ethan falava Mesmo que tudo Desmorone agora Me sinto mais calma Com nosso pai De volta no Éden Você jogou o 6 Também? Estamos felizes De tê-lo trazido De volta O 6 é O 6 é massa Eu tô com vontade De rejogar ele Aí eu tenho o Primal Também pra jogar Tenho que jogar O Primal também É daoras Daoras As vantagens Deixa eu ver As vantagens Que eu tenho Ah Você só não zerou Daora Muito bom Muito bom Mesmo Oito Juntar 10 pontos Pra poder Depois que eu pegar O PS4 O PS5 Eu zero Aí sim Aí arrasou Aí arrasou todo Vai moça do meio Pelo amor de Deus É muito gostoso Esse jogo Eu me divirto muito Me divirto bastante Tem muita Tem muita coisa Eu tinha esquecido Do cachorro Tem muita coisa Eu queria matar Aquilo ali Matar ele Bora Bora Dogs O que que faz Você pegar O PS4 Você vai comprar Ainda Vou estar estragado O seu O que que ele Falta Dinheiro Cuidado monstro Com o porco Os bichos Atacando É muito Cômico Os bichos Atacando O povo Os bichos Atacando Entre si É muito Graçado E aí moço Eu sou um puta Gênio E aí E aí Frank O lugar dele Na corrida É seu E você Tá com sorte Porque eu arranjei Um poçante Pra você pilotar Mas eu não matei O Frank Cara Eu não sei nem Onde ele tá Então tá bom Boa noite Bom dia pra você Ó Prepare-se Para a corrida Vai É aqui mesmo Eita A lateral Acendeu Na hora Esse é o seu carro Eu mesmo que consertei Enchi até o máximo Com etanol de primeira Pneus cheinhos Todas as necessidades O pessoal conhece Sua cara aqui Então deixa essa máscara De piloto no rosto A corrida começa A meia-noite Pega ele Pois é que ele é moço E aí Tchau, tchau.